O índice de reajuste do aluguel atingiu a marca de 6% neste primeiro mês do ano. Com isso, muitas pessoas têm pensado em cortar de vez essa despesa do orçamento mensal. E mesmo com a crise que atinge o país, tem gente fazendo as contas para tentar encarar a compra de um imóvel. Quem não sonha em sair do aluguel? Ter a casa própria está no topo da lista de desejos de muitos brasileiros. Fernando é um deles. Depois de muitos anos de aluguel, marcar a data do casamento era o estímulo que faltava para financiar um imóvel. O aluguel é um dinheiro que vai e não volta. Então o imóvel que você paga para você, ele é seu, você pode fazer benfeitorias, melhorias. Além de gastar por um investimento próprio, Fernando consegue se livrar dos constantes reajustes que sofrem os aluguéis. O preço do aluguel subiu em média 6% no Brasil. Por isso, quem puder deve fugir dessa despesa. É o que dizem os especialistas. O mercado está com os valores dos aluguéis, estão subindo de forma bem gradativa, bem pouco, mas está havendo um reajuste. Houve uma grande evasão de imóveis comerciais, então tem muito imóvel comercial para alocar, mas o residencial ainda está se mantendo. Então, assim, mesmo pequeno reajuste anual, ainda está havendo o reajuste do aluguel residencial. Os dados são do Índice Geral de Preços e Mercado, o IGPM. Enquanto o aluguel subiu, as taxas de financiamento ficaram mais vantajosas. Muitas vezes, a parcela do financiamento é menor do que o valor cobrado nos aluguéis. O financiamento é um dinheiro que você vai pagar, que seja em 20 anos e 30 anos, mas que esse dinheiro vai voltar para você. E as vantagens em conseguir a casa própria vão além do financeiro. Do aspecto familiar, ela satisfaz uma necessidade básica do ser humano, que é segurança. Todo ser humano necessita moradia e a casa própria vem satisfazer essa necessidade de forma integral.